Você sabe o que é votação paralela? É uma forma de auditoria das urnas eletrônicas feita por amostragem. O objetivo é garantir a lisura do pleito eleitoral. O sorteio das urnas a serem usadas acontece no sábado, véspera das eleições. No domingo, a auditoria acontece das 8 às 17 horas. O grupo que vai liderar a auditoria das urnas se reuniu na tarde desta segunda-feira para repassar informações sobre a votação paralela. Segundo a juíza que coordena a comissão, o processo simula uma votação que serve para comprovar o funcionamento correto das urnas eletrônicas. A votação paralela funciona com um sorteio de quatro urnas, uma em Porto Alegre e três no Estado. Essas urnas são trazidas para cá, nós montamos, vamos montá-las na PUC e é feita uma votação paralela. É uma votação falsa, eu diria, com a ideia de nós comprovarmos a idoneidade da urna eletrônica. A votação paralela é utilizada no Estado desde 2002, mas esta será a primeira vez que quatro urnas vão participar do processo.